Está à procura de informações do que mudou no Windows 11, então aqui eu vou comparar lado a lado, que aí fica fácil a gente notar as diferenças e os benefícios que traz no Windows 11, tá certo? Aqui são duas máquinas virtuais, utilizando o VirtualBox, do lado esquerdo está o Windows 10, eu até deixei o papel de parede do Windows 10, do lado direito o Windows 11 com seu papel de parede padrão, tá certo? Então, confere ser inscrito no canal, curte o vídeo aí, segue e vamos comparar aqui várias etapas, desde visual, segurança, alguns tópicos aqui. Começando pelo menu iniciar, o menu iniciar do Windows 10 aqui do lado esquerdo, o iniciar do Windows 11 no centro. Eu consigo configurar esse iniciar do Windows 11 para o canto esquerdo igual ao Windows 10, aqui embaixo o botão direito na barra, configurações, aqui em comportamento da barra de tarefas, aqui ó, alinhamento da barra de tarefas. Se eu colocar na esquerda, ele vai jogar o iniciar aqui igual ao Windows 10 e joga as notícias do lado direito igual ao Windows 10 também, tá? Eu vou manter no centro aqui para a gente manter o padrão. Então aqui está outra diferença aqui no iniciar que a gente nota, eles optaram por cantos arredondados, tem uma animação mais suave, uma transparência em algumas janelas, em alguns pontos, e o Windows 10 é mais quadrado, pode reparar aqui nesse canto. Na parte do explorador de arquivos, eu abri aqui um lado a lado, começa pelos ícones, repare que já mudou os ícones, antes eram as pastinhas amarelas, agora já tem os ícones mais coloridos, e aqui em cima as barras, e aqui em cima a barra de tarefas, e aqui em cima ele ganhou as guias, que eu consigo abrir várias abas e guias para poder ter pastas individuais, tá vendo? E navegar por aqui. Já no Windows 10 eu teria que abrir novas janelas, e ficar realocando na página, assim, para poder trabalhar entre uma e outra, e aqui eu consigo trabalhar entre as abas. Outra opção, menu de contexto, então quando a gente clica com o botão direito dentro de uma pasta ou de um arquivo, os menus são diferentes. Note que ele traz em cima aqui no Windows 11, as principais funções de cópia, recortar, renomear, excluir, compartilhar, e embaixo mais algumas opções, e no final mostrar mais opções, que aí sim ele traz aquela lista igual do Windows 10, e com algumas coisas a mais, pode reparar. Então vou pegar aqui uma pasta, quer ver? Pasta vídeo, vou pegar igual aqui. Mais opções. Repare que ele tem opções novas aqui, tem até para abrir direto no terminal, então, alguns detalhes pequenos que vai acrescentando no Windows 11 em relação ao Windows 10. Então é isso, na parte do uso ali do visual que mudou o iniciar no Explorer aqui, essa parte das abas e o menu, com o botão direito, o menu de contexto, e essas animações mais suaves, refinadas, você nota nas cores, nos ícones, tem um... melhorado, né? Fizeram um negócio mais bonito. Agora vamos na parte de produtividade, de utilizar ali mesmo. Começando com um item aqui de organização de janelas. Deixa eu abrir aqui duas janelas, por exemplo, e aqui quando eu quero organizar essas janelas, eu posso jogar para a direita ou para cima ele maximiza, para a direita ele enquadra aqui e já joga a outra para a esquerda. Essas são as opções do Windows 10. No Windows 11 eu vou abrir mais janelas aqui. deixa eu colocar aqui uma pasta, abrir outra. Vou abrir quatro janelas aqui. Mário de trabalho e músicas. Então, no Windows 11, quando eu quero organizar essas janelas, eu posso vir aqui na parte superior e ele me dá algumas opções. dois, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho lado a lado, tenho um lado maior e outro menor, tenho um lado maior e aqui ele divide em duas e tenho as quatro cantos. Então, quatro janelas em quatro cantos. eu consigo ir escolhendo a que ele me dá a opção das próximas janelas. Então, nessa janela aqui eu vou deixar essa aqui, aqui embaixo eu escolhi essa e essa outra. Então, ele mesmo já distribui e encaixa as janelas no lugar que eu escolhi. Se eu arrastar, eu tiro ela do quadrante ali e aí eu posso vir e escolher novamente. Se eu só jogar para cima, ele maximiza. Se eu jogar aqui para os cantos, ele já volta para a organização. Então, se eu jogar para a lateral, ele já joga nesse lado. Se eu vier aqui em cima, eu consigo reorganizar, tá vendo? Aí ele vai separando. Então, ele tem essa distribuição aqui que eu consigo, numa tela grande, com uma resolução alta, um monitor ultra-wide, eu consigo dividir as janelas ali. O Windows 10, ele tem essa área de trabalho aqui, nova área de trabalho. Então, ele trabalha aqui em cima. Vamos supor, eu vou vir nessa segunda área de trabalho e vou colocar o papel de parede aqui. Quer dizer, eu tinha deixado uma foto aqui para teste. Então, eu vou voltar aqui. Ele troca o papel de parede das duas áreas de trabalho. Mas, por exemplo, na área de trabalho 1, eu vou deixar o Edge aberto. Na área de trabalho 2, eu vou abrir uma pasta. Então, eu consigo trocar e deixar a área de trabalho configurada com determinados aplicativos. Já no Windows 11, funciona assim. Eu posso vir aqui, adicionar mais uma área de trabalho. Nessa área de trabalho, eu vou definir o papel de parede. E note que ele não altera o papel de parede da área de trabalho 1. E aqui, novamente, eu vou abrir uma janela e vou para outra área de trabalho e abrir outra janela. E aí, quando eu cliquei, ele ficou com a configuração. Aqui na primeira ficou, eu abri o site também, ficou a janela. E na segunda, ficou o Edge. Entendeu? Só que ele separa os papéis de parede. Então, eu posso configurar cada um com um visual e com um tipo de aplicativo e janela aberta. Não quero mais. Posso vir aqui, encerrar no X. E eu fecho. E volto para a área de trabalho principal. Aqui no Windows 10, mesma coisa. Tem um X aqui em cima. Posso fechar. E aí, me resta a primeira área de trabalho. Vou abrir o bloco de notas aqui no Windows 10 e abrir aqui no Windows 11. A primeira impressão é que você já vê que o do Windows 11 tem mais opções aqui em cima. Tá de negrito, itálico e tal. E o do Windows 10 é bem simples. Vou escrever aqui algumas letras nos dois. E a diferença é que quando você vai fechar ele aqui no tradicional fechar, ele pergunta se você quer salvar. E já no Windows 11, se eu fechar, ele se fecha. Só que ele não perde o conteúdo. Esse conteúdo fica salvo em uma área dele e é um temporário. Para você salvar esse documento você tem que vir ou fechar por aqui nesse X da aba ou você vem no salvar mesmo. E coloca aqui. Eu tinha até feito um teste. Você salva. Vou colocar aqui teste 2. Aí aquela bolinha que estava aqui ela some e fica só o X. Sinal que ele já salvou. Agora se eu escrever mais informação aqui ele novamente ele fica aguardando ser salvo. se eu fechar aqui nesse X essa segunda linha não está salva no documento. Só a primeira. Eu tenho que vir salvar para ele efetivar essa alteração. Certo? Então às vezes as pessoas vão abrindo arquivos escrevendo vai ficando várias abas aqui e a gente fecha e vai ficando tudo salvo. Sim, salvo num temporário. Não foi salvo o arquivo na máquina ainda. E já o Windows 10 não tem isso. Fechou ele pergunta se você quer salvar ou não. Então isso é uma alteração bem legal no Windows 11 no bloco de notas que ajuda bastante pelas anotações temporárias que você não quer salvar mas quer deixar ali só para uma consulta por exemplo. Agora vamos para a parte de captura de tela. O tradicional Print Spring é a tecla que a gente aperta. Vou abrir aqui o Paint eu vou colar dar um CTRL V repare que eu colei aqui o Print que eu fiz do Windows 10. Quando eu vou no Windows 11 e aperto o Print Spring e a tecla reparem que ele me dá a opção aqui em cima do que eu quero fazer. Eu quero tirar uma foto eu quero gravar um vídeo na tela e o que eu quero fazer aqui? Eu quero recortar uma área específica eu quero uma janela específica eu quero a tela inteira eu quero um desenho um contorno um formato livre. então se eu colocar um retângulo eu vou fazer um recorte aqui ele vai capturar essa foto esse quadrado que eu fiz. Se eu apertar o Print Screen colocar aqui tela inteira ele vai fazer a captura da tela inteira. Então se eu entrar aqui na captura de tela note que tem um recorte que eu fiz e tem a tela inteira que eu capturei. Eu vou até abrir aqui essa aqui é o recorte e essa foi a tela inteira. E a parte de gravação de tela é bem legal você aperta o Print Screen escolhe aqui o vídeo faz um recorte da região que você quer gravar e clica no iniciar ele vai contar 3, 2, 1 e vai começar a gravar essa região. Então eu vou abrir por exemplo uma janela aqui vou circular ela aqui dentro e vou finalizar a gravação aí ele abre dá essas opções eu venho aqui no salvar ó teste vídeo salvar eu vou lá na pasta vídeo teste vídeo vou abrir ele e note que ele registrou eu movimentando a janela ele tem essa opção já o Windows 10 não tem isso mais uma vantagem do Windows 11 então no Windows 10 botão direito na barra aqui embaixo abre o gerenciador de tarefas ele te dá todas essas opções e o gerenciador de tarefas é esse daqui no Windows 11 botão direito ele só dá essas duas opções o gerenciador de tarefas ele abre assim é bem parecido uma mudança de cor e design e as alas que antes estavam aqui em cima agora estão aqui na lateral da janela do aplicativo mas também tem as mesmas funções inicializar a parte de desempenho histórico mas tem todas as informações aqui então esse aqui também é uma mudança que teve do 11 para o 10 então essa é a parte de trabalho ali de produção produtividade seriam essas as principais opções que eu notei de diferente o Windows 11 voltou a ter um som de inicialização que era dos Windows antigos quando ligava fazia aquele sonzinho o Windows 10 não tinha o Windows 11 ganhou esse som a parte de notícias e previsão do tempo aquelas coisas no Windows 10 tem aqui embaixo essa área ele mostra aqui no Windows 11 fica do lado esquerdo uma janela menor você pode organizar tem previsão do tempo as notícias você pode personalizar tirar uma janela adicionar no mais escolher outra e você vai organizando no Windows 10 você tem como ocultar o conteúdo eu ocultei um conteúdo mas adicionar não estou vendo essa opção entendeu e agora no Windows 11 você consegue vir no mais e adicionar os itens que você deseja organizar aqui na sua área de notícias na parte de segurança o Windows 11 exige o TPM 2.0 Secure Boot já o Windows 10 não tem esses requisitos então instala facilmente várias marcas é possível fazer instalação sem esses recursos no canal eu tenho um vídeo explicando você vai utilizar o Windows 11 sem essas proteções mas funciona em um caso que a máquina não roda e você precisa utilizar é uma alternativa mas para ter o máximo de segurança que o Windows pode te oferecer tem que ter o TPM 2.0 e o Secure Boot na máquina comparando o Windows Defender então eu vou abrir aqui o Windows Defender do Windows 10 do Windows 11 então note que a primeira a segunda a terceira ele ganhou um histórico de proteção aqui no Windows 11 e aqui na parte de segurança do dispositivo também teve alteração detalhes do processador de segurança que aí é onde ele consulta o TPM no caso essa máquina é uma máquina virtual ela está sem o TPM aqui então por isso que ele deu essa informação já no Windows 10 porque não tem a parte do TPM então não tem essa opção na parte de isolamento de núcleo ele ganhou mais duas opções aqui de segurança e a integridade de memória é igual nos dois então tem um acréscimo de segurança que é o que está relacionado ao TPM 2.0 Secure Boot que é o que o Windows exige logo na instalação a parte do Windows Hello do Windows 11 que é reconhecimento facial digital está bem melhor teve um aprimoramento comparado com o Windows 10 as atualizações de Windows estão mais rápidas deixa eu abrir aqui até para mostrar para vocês as duas máquinas estão atualizadas no máximo na parte de jogos os computadores que tem SSD M2 NVMe o Windows tem o Windows 11 tem um desempenho melhor para carregamento dos jogos ele tem o alto HDR que ajuda em jogos mais antigos a melhorar a parte de iluminação desses jogos ele tem o melhor suporte para as placas de vídeo modernas série 40 para você explorar o máximo dos drivers dela tudo você tem que estar rodando em um Windows do nível dela que é o Windows 11 e ele já vem com o Xbox instalado todo pronto para você fazer o login e jogar já com a Game Pass no Windows 10 você teria que instalar esses recursos ele não vem instalado igual no Windows 11 já vem o Microsoft Store sofreu a atualização e está bem melhor está mais rápido mais leve suave pequenos detalhes visuais como ícone de bateria conexão de rede alto-falante eles foram reformulados ali tem uma pequena diferença então resumindo o Windows 11 é melhor é mais moderno mais leve o visual dele você tem mais produtividade com essa distribuição de janelas que é o Snap Layout que você consegue dividir as janelas o Notepad com essas funções de abas e salvamento automático que fica salvo no temporário as abas do Explorer você poder trabalhar dentro do Windows Explorer com várias abas várias pastas isso ajuda muito também e a parte da captura de tela tirar um print gravar uma informação um vídeo os recursos de segurança que nos dias de hoje é muito importante combinado com o antivírus pago você eleva esse nível de segurança da sua máquina dos seus dados e junto com o TPM 2.0 o Security Boot tudo todo o conjunto te traz uma máquina mais segura esse foi o vídeo comparativo espero que ficou claro aqui as diferenças eu gosto do Windows 11 eu uso ele nas minhas máquinas não troque recomendo utilizar ele gostou do vídeo? já confere aí se é inscrito já deixa um curtir e comenta aí se eu esqueci algum item importante do 11 talvez eu esqueci ou não sabia já escreve aí a gente sempre está aprendendo aqui beleza? até a próxima vamos lá vamos lá vamos lá A CIDADE NO BRASIL